Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Lula e nesse vídeo a gente vai estar falando, sim, sobre o Diego Souza, né? Porque eu já apontuei alguns vídeos, mas agora eu vou dar as informações mais detalhadas, porque o Enderson Moreira, segundo informações de vários jornalistas que já divulgaram em redes sociais, ele deu o aval, ele falou, ó, tá bom, podem negociar com o Diego Souza, eu aceito o Diego Souza no esporte. Mas esse aval parece que já foi no fim de semana, então por que o Diego Souza ainda não foi contratado? Por que ele não foi anunciado? Por que ele não está na ilha? Vamos explicar, vamos falar sobre isso, vamos especular aqui algumas possibilidades que podem ter acontecido e vamos falar também dessa demora do esporte, né, cara? Porque amanhã o esporte vai ser muito prejudicado, já está sendo muito prejudicado, porque até agora não chegaram as contratações do esporte, cara. Não tem contratação, basicamente o Alan Ruiz chegou e esse nem viajou para jogar contra o Atlético Goianiense. E o que está acontecendo? Por que todos os outros clubes estão contratando e o esporte ainda não contratou ninguém, falando que já estava a negociação adiantada? Que história é essa? Vou explicar tudo para vocês, só quero pedir a inscrição de vocês, para vocês ativarem o sininho, deixarem o like, que aqui é conteúdo diário, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores e informações, tudo do futebol pernambucano, futebol nordestino aqui no canal do Lula, você vê tudo, então dá essa moral, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E cara, quer fazer tua aposta esportiva? Pixbet é o lugar, é a maior e melhor empresa de apostas esportivas do Brasil, lá você encontra as melhores cotações, e cara, as cotações estão altíssimas da Pixbet, é um negócio surreal, e se você acertar as apostas, você pode faturar uma grana. Lembrando, a Pixbet é a empresa de credibilidade, que paga e que honra com seus compromissos, diferentes de várias empresas aí, então não corre o risco de levar calote, cara, vem para a Pixbet, que é o melhor site de apostas. Lembrando, você tem que ser maior de 18 anos, e você vai utilizar ali uma grana que você já ia utilizar para lazer, não vai fazer loucura, não vai usar grana de aluguel, não vai utilizar ali grana que você ia pagar a faculdade, nada disso, usa a grana para se divertir, então corre agora, link na descrição, clica e faz já o teu cadastro agora na Pixbet. Vamos lá meus jovens, sem perder muito tempo, primeiro eu quero falar sobre a situação do Diego Souza, porque o que é que acontece, surgiu em vários perfis, o Nicolás Lima trouxe a informação em primeira mão de que a reunião aconteceu entre o Anderson Moreira e o Diego Souza, e segundo o Nicolás Lima, o Anderson Moreira deu o aval, beleza, tá bom, autorizo o Diego Souza a jogar no esporte. Lembrando que o Yuri Romão, presidente do esporte, ele falou que para contratar ele precisava ser demandado, ou seja, se o Anderson Moreira falasse que tem que contratar, aí ele ia correr para tentar negociar. Beleza, vamos lá, essa informação saiu no início dessa semana, mas o que se falou é que no fim de semana rolou essa conversa, então vamos partir do ponto de que sábado e domingo conversaram. A gente está nesse momento na quinta-feira, dia 13, a gente está chegando na metade da janela de transferência. O que é que aconteceu que o Diego Souza ainda não foi contratado? Primeiro vamos especular um processo aqui, tá? Tem uma diferença muito grande do Anderson Moreira dar o aval e do esporte contratar. Se o Anderson Moreira deu o aval, a partir daquele momento iniciou o processo de negociação para a contratação. Ah, Luna, mas o Diego Souza está doido para vir para o esporte, mas não é tão simples. Agora que o Anderson deu o aval, se de fato essa informação procede, agora eles vão conversar com o Diego Souza. Agora eles vão conversar com o departamento médico, agora eles vão conversar com o empresário do Diego Souza. Valores de salário, valores de premiação, tempo de contrato, que é muito importante. Eu vi muita gente falando, ah, o Diego Souza poderia vir até dezembro. Massa, mas será que ele quer jogar só até dezembro? Será que ele não quer o contrato de pelo menos um ano? E um ano o esporte vai ter condição de pagar aquele valor que se falava lá, 180 mil reais. Será que agora que o Anderson deu o aval do Diego Souza vai pedir um valor maior? Então tudo isso é colocado em uma mesa de negociação. Então eu não critico a diretoria por de fato ainda não ter acertado com o Diego Souza, supondo que o Anderson deu o aval, porque também não é de uma hora para outra. Ah, Luna, mas e por que ele não vem logo? O jogador não quer? Ah, o jogador querer é uma coisa, mas ele tem contrato com empresários, com agentes, e a gente sabe que o empresário do Diego Souza é extremamente complicado para negociar, é extremamente complicado para responder mensagem. Então assim, não é uma negociação simples agora. Outro ponto, o Diego Souza, ele está fora, está de férias. Será que ele vai querer voltar agora já para começar? Será que ele vai querer assinar contrato e vir em agosto? Será que o esporte vai aceitar? Então tem várias vertentes no meio ali para definir se o jogador vem ou não. Então esse é o ponto. Agora, cara, o que me deixa extremamente chateado é o fato de estarmos no dia 13 de julho e até o momento não termos nenhum reforço. Ah, Luna, tem o Alan Ruiz, beleza. Tem o Alan Ruiz, mas ele não joga. Ele nem viajou para jogar contra o atleta goianiense. Ah, Luna, mas tem o Peglow. O Peglow, ele é uma aposta. Eu estou falando, todo vídeo eu estou falando isso aqui, porque se o cara estrear e não der certo, aí todo mundo fala, pô, gastou um reforço. Ele não é reforço, cara. Ele é um jogador que vai chegar ali para tentar alguma coisa. É uma aposta. Se der certo, deu. Se não der, era uma aposta. Então assim, o Peglow, e ele nem viajou também. Era uma aposta, é uma aposta, mas nem viajou. Então, a gente já está aí, a janela já abriu há duas semanas. A gente está terminando já a segunda semana da janela. A janela abriu dia 3 de julho. A gente já está no dia 13, são 10 dias de janela. E até agora o esporte não tem nenhum jogador disponível para jogar. E olha que tem vários jogadores no mercado ainda aí. Tem o Luca, tem o Poveda, tem o próprio. Já, já. E esse jogador aí, para mim, seria um baita de um reforço. Se você pegar, isso é uma opinião minha, você pode ter sua opinião. Contrário, bota nos comentários. Se você pegar o Diego Souza hoje, pegar o Poveda e pegar o Jajá. Acho que o Jajá é o jogador muito mais necessário para o esporte hoje. Porque vai ficar na vaga do Juba. O Juba vai embora. Dia 31, o Juba está partindo. Está pegando o seu beco para seguir sua vida no Bahia. Como é que fica a situação do esporte naquela posição? Não tem ninguém. Não tem nenhum jogador para aquela posição. O Edinho é ponta direita. Labandeira é ponta direita. Fabrício Daniel é ponta direita. O reserva do Juba era o Paulinho, que foi emprestado. E aí, como é que vai ficar essa situação? Cara, é um absurdo. É um absurdo. A diretoria do esporte está de parabéns em vários aspectos. Não tem como negar. Administrativamente. Financeiramente. A gestão. Ontem a gente teve uma baita notícia. Se você não viu o vídeo, volta um vídeo aqui atrás. Que tem uma excelente notícia. O esporte voltou a ter o certificado de clube formador. Mas nas contratações, é uma lezeira sem tamanho, irmão. E aí você... Ah, mas tem até, Luna. Final do mês. Pô, brother. Vai perder quantos jogos? Hoje? Só para você ter uma noção. Esse mês ainda. Pega aqui. Jogos do esporte. O esporte tem esse mês para jogar. Jogou com o Mirassol. Vai pegar agora o Atlético Goianiense. Já não vai ter reforço contra o Atlético Goianiense. Vai pegar o Vitória. Quarta-feira. Já não tem reforço nesse momento para jogar. Sampaio Corrêa dia 23. E o CRB dia 28. Então o esporte vai ter um, dois, três, quatro jogos, cara. Quatro jogos que podem fazer uma diferença gigantesca. Porque na minha visão, o Atlético Goianiense na situação que está, dá para ganhar. Mas não tem meio campo. O Joginho não viajou. O Joginho também não viajou. Não vai jogar. O Vitória, para mim, dá para ganhar. O Sampaio Corrêa, ruim um empate. E o CRB, dá para ganhar em casa. Então a gente vê que aqui nesses quatro jogos, nove pontos de vitória. E um, o cidade vai fazer dez pontos. Agora, teria que ter reforços. O esporte não tem reforços para jogar. Isso é prejudicial demais para o time. Então, diretoria do esporte tem que acelerar esse processo. Ah, não vamos contratar por contratar. Beleza, mas tem que acelerar. Tem que acelerar. Não dá para a gente ficar esperando esse tempo todo. E lembrando que a janela acaba dia dois, tá? Dia dois de junho. Dia agosto a janela acaba. Então, assim, vai acabar a janela. E vai trazer só três reforços? Porque eu já falei que não dá para trazer só três reforços. Mas eu quero ver a opinião de vocês, cara. Vocês concordam que a negociação com o Diego Souza é uma negociação demorada mesmo? Não tem para onde correr? Deixa aqui nos comentários e fala para mim se você concorda comigo que o processo está muito lento de contratações. Eu acho que dá para acelerar isso. Mesmo contando as dificuldades, dá para acelerar. Deixa aqui nos comentários. Eu quero ver a tua opinião. E é claro, vamos ficar atentos. Qualquer informação que apareça, eu volto. E trago tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.